A apresentação agora do japonês, Koei Ushimura. Ele se apresenta na final do solo. Daqui a pouquinho tem o Kaisu. Ouro na barra fixa, mais cedo. Muito boa a primeira sequência acrobática. O japonês acertou tudo. Faz duas piruetas e meia, uma pirueta e uma pirueta e meia. Também ligadas diretamente. Já vai para a terceira sequência acrobática na mesma diagonal. Lindo duplo mortal carpado com uma pirueta. O Ushimura vai se saindo muito bem. Ali as russas, terminando no espacate. A joelhinha ali atrás, flexionado. Aí as partes coreográficas. São movimentos de braço, normalmente, que os ginássias fazem. Alguns saltos. E um belo... Uma pirueta e meia com um mortal e meio chegando ao rolamento. E sai de triplo. A pirueta cravada. O Ushimura arrasou na prova. Realmente fez uma prova muito linda. Tudo cravado. Acertou as sequências acrobáticas. Sequências bastante difíceis. Até aqui a nota mais alta é do Brandon O'Neill. O canadense fez 15,850. A segunda nota mais alta do Gael da Silva, da França. Eu gosto assim, quando está todo mundo ali brigando juntinho. Aí fica bonito. Mas realmente essa etapa está muito forte, Andréia. É uma prévia, né, Vanessa, do que vai acontecer aí nos Jogos Olímpicos. Nós vamos ver atletas de altíssimo nível brigando ali por centésimos. Aí a competição fica bonita. É gostoso de ver. O atleta não pode errar. Qualquer vacilo, qualquer desequilíbrio, qualquer passinho aí, tira.